Eu sei que tá tão difícil aqui, é, jogar o FNAF1, é porque, eu tô errando, né, Ultimate Crucial Night, é porque eu não passo de noite, porque quando eu não tinha um canal ainda, aí eu não ficava aí, tipo, é, tipo, jogando o jogo, mas só que eu não passava a noite, e eu tô vendo, eu vou ver se eu consigo passar a noite de hoje, na noite do terceiro jogo, então, eu vou colocar eles aqui, pra mim, eu vou colocar eles no modo 10, vai ser mais difícil, hein, ninguém vai duvidar de mim, se eu colocasse no FNAF3, ninguém ouviu de mim, tipo, é, porque eles são um pouquinho fáceis, né, se eu colocar junto com ele aqui, eu quero ganhar 500 pontos, Então, bora lá, iniciar o jogo Abre a câmera, chame o fred, Tem que olhar primeiro a ventilação, né, Bola ali, no rinho, Não fecha a porta não, Então, eu já falo fred, Faz aqui, A gente provavelmente quando tem, O fred, , Edinho, como é. E lentilacinho, que é que não entendi o outro não. Aqui deixa o Fred. E no papel daio. Um pouco de batalha, e se joga. Aí a gente piscou o outro o Fred. Dá um pouquinho de luz. Direto aqui, não sei o que não, mas não sei o que. E aqui, desligou o ventilador pra gente levar a sua energia. A gente chama o Fred. Joga o joguinho do dinossauro aqui. A gente vai entrar por aí. E aí? 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 a carinha bem ali ó que a gente abriu e fecha ali fecha então uma piscada no fred abre ali porque ele fica bem longe tira da câmera para o bicho não pegar tu e eu espero o papagaio chegar para o fred dar um salve em tu salve em tu salve da piscada no fred pega o papagaio quero um negócio de bateria aqui faz aqui com a boca fred com a boca não estou fazendo nada não estou apaixonado fica na tua boca aqui eu sou muito boa ai meu deus sou muito boa eu sou muito boa ai meu deus gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like ai mano foi difícil e tchau